Campeonato Piauiense, primeira rodada para Coriçabá e Autos, a manga mecânica já havia jogado um jogo oficial na temporada, sendo desclassificada na pré-copa do Nordeste. O alvinegro entrou nervoso e no começo da partida, com o estilo da marcação, Giovani apareceu sozinho e completou sem dificuldades para a meta do goleiro Matheus. O mesmo sentiu uma fisgada e quase ficou fora do jogo, mas aguentando permaneceu. O Coriçabá demorou a chegar ao gol do Autos, João Vitor tentou, mas o goleiro Júnior defende. O Autos continuava a rodar a bola com bastante tranquilidade e eficiência. Veio o segundo tempo e também no começo a águia leva o segundo, Leandra Morim salva a cabeçada, mas no rebote, Ian bate mascado e a bola morre de mansinho no fundo do barbante, 2x0 a Autos. O técnico Toninho Peço mexe no time, colocando alguns garotos em campo, mas não deu muito certo. O Autos continuava a jogar sem cômodo, trocando passes sem nenhuma dificuldade. Até que no finzinho do jogo, Mikael decreta números finais da partida, Autos líder do campeonato 3, Coriçabá lanterna 0. O próximo jogo do Cori é neste sábado, na Arena do Guerreiro, em Pedro II, contra o Fluminense. Já o time da capital da manga recebe o Parnaíba em Teresina, no Albertão. Ambos os jogos à tarde.